Música E fala galera, beleza? Bom, também para mais um vídeo do canal, nesse vídeo eu estou dizendo para vocês ver mais um vídeo comparativo entre dois smartphones Dessa vez nós estamos comparando o recém-lançado Poco X6 Pro versus o Galaxy... É... Galaxy não, versus o Poco F5, beleza? Vamos ver aí qual desses dois aparelhos é o melhor custo-benefício para você estar comprando atualmente Bora lá descobrir Sliding na tela, vamos congelar aqui, expandir e congelar para a gente começar nosso comparativo, tá bom? É... Aqui na parte 1 a gente fala da base técnica, começando por rede A gente tem suporte a rede 5G nos dois aparelhos O processador a gente tem 3.35 GB octa-core no X6 Pro E um processador de 2.91 GB octa-core no Poco F5 Versão do Android, atualmente os dois estão rodando aí o Android 14, né? Com a WipeOS, né? Se não me engano, é realmente o Android 14 com a WipeOS É... Armazenamento interno, peguei as versões mais parruda de ambos aparelhos, né? O Poco X6, a versão mais parruda dele, vem com 512 GB de armazenamento interno E o Poco F5, pelo que eu vi, é a versão mais parruda com 256 GB, né? Ele não tem 512 GB, o único que vem com 512 GB é o F5 Pro, né? E deixaram essa regalia para a gente não... A tela a gente tem um painel de 6.67 polegadas QHD no X6 Pro E um painel de 6.67 polegadas Full HD Plus no Poco F5 Filmagem, os dois conseguem filmar até 4K a 60 FPS, beleza? Então aqui na parte 1, 7 pontos para o X6 Pro e 6.0 para o Poco F5 Aqui na parte 2 eu falo de... Espera aí... Na verdade era para ser característica, né? Mas eu deixei o título de base técnica, mas não tem problema É... Eu começo falando aqui de altura A gente tem 160.4 de altura para o X6 Pro Contra aí 161.1 de altura para o Poco F5 Largura, a gente tem 74.3 para o X6 Pro E 74.9 para o Poco F5 Esses piços a gente tem 8.3 para o X6 Pro E 7.9 para o F5 Falando da proteção de tela, os dois tem Gorilla Glass 5 Câmera frontal de 16 MP cobertura de f2.4 para o X6 Pro Câmera frontal de 16 MP cobertura de f2.45 para o Poco F5 Falando de câmera traseira, a gente tem 3 sensores no X6 Pro Sendo principal de 64 MP, mais um de 8, mais um de 2 MP Falando da abertura dos sensores, é de f1.7, f2.2 e f2.4 Falando aqui de câmera traseira do Poco F5, a gente tem 3 sensores também Principal de 64 MP, mais um auxiliar de 8, mais um de f2.4 A abertura de f1.79, f2.2 e f2.4 Falando da tela, a gente tem um painel AMOLED de 120 Hz 480 Hz de taxa de toque e 446 ppi de densidade Lembrando galera, que essa taxa de toque é para quem joga Isso aqui é uma vantagem muito ligeira A sensibilidade com o aparelho com seus dedos Para fazer movimentos rápidos, é muito boa Para quem joga jogos que tem que ter uma movimentação mais ágil Isso aqui influencia muito, beleza? Falando aqui agora da tela do Poco F5 No Poco F5, a gente tem um painel AMOLED também de 120 Hz Com 240 Hz de taxa de toque E aí 400 e... Deixa eu ver aqui... 402 ppi, beleza? Bateria a gente tem 5.000 mAh, ora Com carregamento de 607 watts aqui no X6 Pro E a mesma situação no Poco F5 5.000 mAh com 67 watts de carregamento É... questão de cartão de memória Os dois não tem suporte Ou seja, a versão que você pegar Vai ser a versão que você vai lutar até o fim Com o armazenamento interno Se bem que os 256GB dá para usar super tranquilo Hoje em dia, sem aquela limitação E 512GB então, no caso do X6 Pro, melhor ainda, né? Micro SD, então a gente não vai ter suporte Os dois tem suporte a dois chips É... TV digital a gente não tem nesses dois aparelhos, né? Então a gente tem 8.2 para o X6 Pro E 8.0 para o Poco F5, beleza? Então aqui na parte 3 Poder de processamento Eu começo falando no Poco X6 Pro No chipset da MediaTek Que é o Dimensity 8300 Ultra Versus aqui o chipset do Poco F5 Que é da Qualcomm, que é o Snapdragon 7 Plus, geração 2 Falando da CPU No Poco X6 Pro, a gente tem 4 núcleos Que rolam uma 3.35GB Cortex A715 Mais 4 núcleos de 3.35GB Cortex A510 Já aqui no Poco F5, a gente tem um núcleo de 2.91GB Cortex X2 de alto desempenho Mais 3 núcleos de 2.49GB Cortex A710 Mais 4 núcleos de 1.80GB Cortex A510 Beleza? A GPU no X6 Pro é a Amaz G615 MC6 E o Poco F5 é a Adreno 725 Também uma GPU muito boa É... Memória RAM, a gente tem 12GB Nas melhores versões dos dois aparelhos Lembrando que no... Aqui no caso do F5, galera A gente tem ele com 8GB de RAM Também, caso você esteja com o custoamento um pouco limitado E já aqui no X6 Pro Eu acho que ele tem com 8GB de RAM Não tenho certeza, eu acho que é só o X6 normal O X6 Pro é a partir de 12, beleza? Então a gente tem 4.6 para o X6 Pro no quesito do poder de processamento E 4.0 para o Poco F5 na questão de processamento também Beleza? Agora vamos aqui na parte 4 Falar dos preços Em média, galera Atualmente eu consigo encontrar o Poco X6 Pro na casa dos R$ 2.545 Que é um baita preço para o que esse aparelho oferece Ainda mais na versão de 512GB Por essa bagatela aqui Tá muito bom, né? Para quem joga Não existe aparelho velho, ó Já o Poco F5, por incrível que pareça, né? Eu não entendi Ele tá mais caro que o X6 Pro sendo lançamento A versão dele é de 256GB e 12GB de RAM No site que eu olhei Tá na casa dos R$ 2.977 Lembrando que eu não tô conseguindo achar O Poco F5 no Aliexpress, não Na Amazon Não sei se vocês aí têm facilidade de achar na Amazon Pra mim não tá aparecendo mais E esse preço dele é do Mercado Livre E o Poco X6 Pro é preço da Amazon Beleza? Amazon BR Não sei por que realmente o aparelho sumiu da Amazon Não sei se houve algum problema, alguma coisa Simplesmente remover o Poco F5 da Amazon Pra mim não tá aparecendo Então por estar mais barato, dois pontos pro X6 Pro Por estar mais caro, um ponto aí pro F5 Beleza? Agora vamos aqui na parte 5 Somar as pontuações E falar pra vocês qual foi o aparelho vencedor Bora lá A gente tem aqui 7 pontos, mais 8.2, mais 4.6, mais 2.0 O TN21.8 para o X6 Pro A gente tem 6 pontos, mais 8, mais 4, mais 1 O TN19 pontos pro Poco F5 Então galera, é isso aí O Poco X6 Pro foi o aparelho vencedor do nosso comparativo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!